Espero que gostaram da minha conversa com o Fernando Rocha. Eu não podia deixar o Fernando sair do estúdio sem nos contar uma anedota para este sábado de manhã. Só vamos ficar aqui com a anedota que o Fernando nos deixou. Há uma rapariga loira que vivia aqui no Canadá que ela decidiu casar. Eu estou-me a uma loja de vestidos de noiva e começo a olhar para os vestidos e tal. Só que ela reparou numa coisa, os vestidos de noiva tinham uns que eram brancos e outros que eram uma cor meia-beja, pérola. E ela virou-se para o dono da loja e disse Olha, senha, desculpe. Ah pá, desculpe-me a coisa que eu estou aqui a viar, hein? E tenho aqui uma grande confusão, não é? Porquê é que tenho aqui vestidos de noiva? Uns são brancos e os outros são pérola. Que não estou-me a perceber, não é? Estou-se meio indecisa, não sei o que é que ia escolher, não é? E o rapaz da loja disse, porque os rapazes das lojas de roupa aqui no Canadá, 90% são assim. Bom, eu vou-lhe dizer, querida. Se a senhora for virgem, se nunca praticou o ato sexual, a senhora deve e pode ir com um vestido branco. Se a senhora já levou nele, tem que ir com um vestido de pérola, está a perceber, galinha? Fala, ai, já percebi, obrigadinha. Então, querida, o que é que vai levar? Olha, eu, por já, por já, assim rapidamente, queria levar um vestido branco, mas o batom tem que ser pérola. Obrigada a todos, até logo. É engraçado. É bom rir, realmente é muito bom rir. E espero que deixemos os nossos telespectadores a rir neste sábado de manhã, dia 24 de abril, com a presença dos nossos convidados, Dudu Santos, assim como também do Fernando Rocha e esta anedota. O meu batom é cor-de-rosa, já agora quero informar a todos, não sei se se veem bem aí na sua televisão, mas o meu batom é cor-de-rosa. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente e tê-lo aqui no nosso estúdio. E vamos, estamos a chegar ao fim do programa de Gente da Nossa. Eu só quero lembrar a todos os amigos telespectadores que temos mais programa de Gente da Nossa para a Semana. E amanhã temos, então, o último programa de Discover the Azores, My Secret Paradise, que foi um programa que foi patrocinado pela SATA Internacional, assim como também a Direção Regional do Turismo, através da ATA, que é um departamento do governo regional dos Açores, que nos contratou, bem particularmente, a Gente TV Productions e a Nelly Pedro, para ser a apresentadora do programa, e o César Pedro, que tem feito um excelente trabalho com as imagens que a gente conseguimos apresentar durante 13 semanas neste programa. Vamos agora ver o que é que vai acontecer com o futuro do programa, mas entre em contato connosco para ter mais informação. Podem ver algumas das imagens do Discover the Azores, My Secret Paradise, no portal de discovertheazores.com, para reverem algumas das cenas que apresentamos durante 13 semanas. Quero agradecer imenso ao Executive Director da SATA Express aqui em Toronto, o Sr. Orlando Medeiros, por a sua confiança que teve na equipa de Gente da Nossa na produção deste programa. Quero agradecer a todos mais uma vez pela sua participação no programa de hoje como telespectadores. E, como sempre, conto com a sua companhia todos os sábados de manhã. Entre em contato connosco se faz planos em viajar no mês de julho para a ilha de São Miguel participar também nas festividades das festas do Espírito Santo da cidade de Ponta Delgada, assim como também nas outras discussões que temos a organizar. Um beijinho. Bye-bye. Até para a semana. Uma boa semana a todos. Serviço de Cabeleireira e Estéticos Fornecidos por Preve Spa e Hair Studio 1069 College Street